Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o José Hugo, eu sou seu professor de Química e hoje a gente segue com as nossas aulas de modelo atômico. Literalmente, hoje a gente dá continuidade aos modelos atômicos. No primeiro momento a gente falou do modelo atômico de Dauton, que era um modelo atômico super simples, a gente não precisava de ter nenhuma inferência química, não existiam evidências tão sugestivas daquilo, tudo bem? Depois a gente falou um pouquinho, a gente deu uma pausa nos modelos e falamos um pouquinho de radioatividade. Introduzi para vocês um pouco sobre os fenômenos radioativos. Diz para vocês que esses fenômenos, a radioatividade, é a primeira vez na história da Química em que a gente para de ter efeitos lá na eletrosfera e começa a considerar o núcleo. O núcleo do átomo muda e muitas vezes o número atômico do elemento muda, a razão pela qual os fenômenos radioativos começavam a questionar algumas ideias que até então existiam, existiam como a de... Tudo bem? Vamos começar de novo? Então, a gente estava falando dos modelos atômicos, certo? Desculpa aí pelo problema, mas vamos voltando. A gente estava falando dos modelos atômicos e eu falei para vocês que o primeiro modelo foi o modelo de Dauton, um modelo simples, bobinho, rudimentar, e aí que não tinha muita fundamentação química. Claro, óbvio, a gente tinha aquelas leis ponderais, mas não é do ponto de vista evolutivo, em termos de, por exemplo, dados ou comprovações, um modelo lá muito aprofundado. Tudo bem? Quando a gente começa a tratar de Thomson, as coisas mudam de figura. Por quê? Já se conhecia a época, no final dos anos 1800, já se conhecia, os pesquisadores já dominavam um artefato chamado de ampola de Crookes. O que era essa ampola de Crookes? Era literalmente uma ampola de vidro em que aqui os gases eram armazenados, certo? A pressão ali era controlada, a temperatura ali era controlada, e a gente dava algumas descargas elétricas naqueles gases que, porventura, estavam ali dentro. O que a gente sabia? Já se sabia que, uma vez disparada essa descarga elétrica, o que acontecia? Eu observava aqueles gases que até então não tinham nenhuma ordenação, eu observava uma ordenação nos movimentos, eu observava uma ordenação nas trajetórias. Ou seja, eu observava que os raios saíam do lado negativo e se dirigiam ao lado positivo. Esse fenômeno ficou conhecido, ou esses raios, ou essa trajetória, ficou conhecida como raios catódicos. Qual é a origem do nome? A origem do nome está ligada na origem dos raios. Observava-se, portanto, que os raios catódicos originavam-se no cátodo, ou catodo, certo? E se dirigiam ao ânodo ou anodo. Isso já era conhecido à época. Essa estrutura, esse dispositivo já era conhecido e já tinha sido proposto pelo Crookes há alguns anos atrás. Só que qual é a sacada do Thomson? O Thomson vem, o J.J. Thomson, vem e faz alguns testes. Ele faz algumas avaliações daquilo dali. Coisa de cientista. Em um primeiro momento, o que ele faz? Ele pega essa ampola de Crookes e dentro dela ele coloca uma ventoinha, uma estrutura muito semelhante a um ventilador de alumínio. E o que ele observa? Ele observa que no momento da descarga, aqueles raios catódicos que se originavam do cátodo negativo, se dirigindo ao ânodo positivo, faziam com que aquela ventoinha girasse. Qual que é a conclusão que ele tira disso? Bom, se quando esses raios são direcionados ao ânodo, eles fazem com que essa ventoinha gire, é porque esses raios na sua trajetória têm massa. Ou seja, ele propõe que esses raios catódicos têm natureza o quê? Corpo muscular, ou seja, são dotados de massa. Tudo bem? Um outro experimento que ele faz, de novo, coisa de cientista, perpendicularmente à trajetória daqueles raios, ele aplica uma corrente elétrica, um polo negativo e um polo positivo. Para a surpresa dele, o que ele observa? Ele observa que aqueles raios que até então seguiam a sua trajetória ávidos por alcançarem o ânodo, não mais seguiam uma trajetória retinha, mas eles sofriam um desvio. E para a surpresa dele também, o desvio, ou o ângulo do desvio, o ângulo alfa daquele desvio, era sempre igual para todos os raios. Tudo bem? Obviamente, gente, isso não é uma conclusão lá muito difícil de se tirar. Se esses raios sofrem desvio para o lado positivo, é porque muito provavelmente eles são carregados o quê? Negativamente. E ele propõe a natureza elétrica negativa daqueles raios. Ok? Posteriormente, nós entendemos que esses raios catódicos, esses raios que se originam no catodo e se dirigem a um anodo, na verdade, são os elétrons. Ok? Aquela descarga que atinge os gases é expressa pelos raios catódicos, que são os elétrons. Beleza? Mas voltando à conclusão, o que o Thomson conclui? Esses raios catódicos que são aqui gerados, então, eles têm carga negativa porque eles são atraídos pelo lado positivo. E eles têm também uma natureza corpuscular, eles têm massa. Por quê? Porque quando eles passam por essa ventoinha de alumínio, ele faz com que ela gire. Olha só, isso pode parecer um pouco bobo e não está totalmente ligado, às vezes a gente acha que isso não é conexo, mas é. Imagina que isso aqui fosse uma energia, uma radiofrequência, por exemplo, um sinal de celular, por exemplo, que passasse aqui. Ia fazer essa ventoinha girar? Não, porque não tem massa. Tudo bem? Então, quando ele vê essa ventoinha girando, ele fala, opa, tem massa ali. Isso é natureza corpuscular. Tudo bem? E aí a gente cai nos postulados do Thomson. Primeira coisa, ele propõe que o átomo é eletricamente neutro. Conforme nós falamos, ser eletricamente neutro é diferente de ser o quê? Neutro. Quando eu falo que um átomo é eletricamente neutro, eu estou querendo dizer que as cargas positivas se igualam às cargas negativas, de modo que o somatório final é zero. Ok? Falar que ele é neutro, eu estou querendo dizer que ele não tem carga nenhuma. Perfeito? Esse primeiro postulado do Thomson está correto. É verdade. O átomo no seu estado fundamental é, sim, eletricamente neutro. O número de prótons se iguala ao número de elétrons. O número atômico é igual ao número de elétrons na eletrosfera. A gente já viu isso nas nossas aulas anteriores. Entretanto, ele faz uma segunda afirmativa que não é tão feliz quanto a primeira. Ele diz o seguinte, que o átomo é uma esfera e essa esfera, ela tem distribuída sobre ela as cargas negativas, sendo que a massa total dessa esfera seria positiva. O que ele quer dizer com isso? É o que é conhecido como pudim de passas, que é um doce tradicional na Inglaterra. Olha só, o que ele quis dizer com isso? Que toda essa região aqui, muito semelhante à massa de um bolo, seria a parte positiva. Incrustado nas partes positivas, eu teria os meus elétrons, que seria a parte negativa. Daí o nome pudim de passas. É como se esses elétrons simulassem as passas que são salpicadas nesse tradicional doce, que é o pudim lá da Inglaterra. Tudo bem? Daí origina o nome, por quê? Por causa também da sua vivência. Beleza, gente? Obviamente, a gente sabe que isso não está certo. E qual que é o primeiro momento, ou qual é o primeiro embate, que o modelo de Thomson não consegue explicar? O modelo de Thomson encontra uma limitação muito grande nos fenômenos radioativos. Ele não consegue explicar, por exemplo, por que um átomo vai se desintegrar. Sabe por quê? Esse modelo proposto por ele seria muito estável. A estabilidade adquirida por isso aqui seria enorme. Isso jamais se desintegraria. E nos fenômenos radioativos, que nós começamos a conhecer paralelamente a isso daí, e a gente observava que os átomos se desintegravam. Tudo bem? Ok? Tá. O Thomson ficou com isso na cabeça. Ele não conseguia. Claro, ele propôs aquilo e ele queria que o modelo dele tivesse certo. Entendem? Obviamente, ele tentou fazer mais pesquisas, ele tentou aprofundar mais o assunto para comprovar que ele estava certo. Para falar, não, gente, é isso mesmo, o meu modelo está corretinho. E aí, um aluno dele, que é o Rutherford, trabalhava em linhas de pesquisa semelhantes para tentar comprovar as ideias do professor dele, que era o Thomson. Só que o Rutherford vem e propõe ou descobre uma coisa totalmente nova e de todos os envolvidos na elaboração dos modelos atômicos, aí é uma opinião pessoal minha, o Rutherford é o que tem uma sacada muito grande, ele tem uma sacada muito inteligente acerca dos modelos atônicos. Olha só, o Thomson elaborou essas ideias dele em 1898. Logo depois, em 1911, o Rutherford faz uma nova proposta. Repito, o Rutherford, nos seus estudos, estava querendo confirmar as ideias do professor dele. Ele queria confirmar que, de fato, o átomo era um pudim de passas, mas ele consegue mostrar uma coisa nova. Olha só, à época, já se conheciam os fenômenos radioativos. E aí, essa foi a razão da aula passada, eu ter parado um pouquinho, a gente ter falado um pouquinho de radioatividade. Nós já sabíamos que, dependendo do elemento, ele poderia se desintegrar, gerando as partículas alfa, beta e a radiação gama. Tudo bem? De posse dos fenômenos radioativos, o Rutherford fez o seguinte experimento. Ele pegou aqui uma caixinha, ou um castelinho de chumbo, tudo bem? E colocou aqui, dentro desse castelinho de chumbo, um átomo de polônio. O polônio é radioativo, e ele começa a emitir aquelas partículas. Tudo bem? Basicamente, fez-se aqui inicialmente uma filtração, e o Rutherford só trabalhou com as partículas alfa. Então, aqui eu teria partículas alfa. Como nós definimos na nossa última aula, lembrem-se, quem não estudou ainda, eu dei uma olhada na nossa aula anterior. A partícula alfa é muito semelhante a um núcleo de hélio, número atômico igual a 2, e número de massa igual a 4. Tudo bem? Ok. Essa partícula de alfa seguiu bonitinho a sua trajetória, e o que o que o que o Rutherford fez? Interpolou aqui, na trajetória da partícula alfa, uma lâmina de ouro muito fina, de meio centímetro mais ou menos de espessura. e ele queria ver qual seria o comportamento daquelas partículas alfa. Como essas partículas são dotadas de muita energia, quando elas batem em alguns materiais, elas acabam sensibilizando, elas meio que imprimem um filme fotográfico. E aí, ao redor de todo esse experimento, o Rutherford colocou aqui uma partícula ou um filme que iria sensibilizar, iria ser sensibilizado pelas partículas alfa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando essa partícula alfa batesse aqui, ela ia marcar, ela ia imprimir ali a região onde ela acertou. Tudo bem? O que ele observou? Ele observou, presta atenção, que a grande maioria das partículas alfa, a grande maioria, passavam sem sofrer nenhum desvio. E marcavam aqui o filme. Tudo bem? Uma pequena quantidade dessas partículas sofria um desvio no seu ângulo e também imprimia o filme. Ok? Um número muito pequenino de partículas ricocheteavam, ou seja, batiam e voltavam. Ok? Olha só. Uma pessoa normal passaria muito provavelmente por isso e às vezes não iria perceber o que o Rutherford percebeu. O que ele propôs? Primeiro, a maioria das partículas atravessa sem sofrer desvio. Segundo, poucas partículas sofrem desvio. E por último, uma proporção muito pequena de uma partícula para cada 20 mil aproximadamente, ricocheteava E daí? Como que se faz o link disso, dessas observações com a proposta do modelo? E a gente começa a falar nos postulados de Rutherford. Primeira coisa, como ele observou que a maioria das partículas atravessava sem sofrer desvio nenhum, ou seja, a maioria das partículas não encontrava resistência alguma, ele propôs uma coisa muito louca, de que a maioria ou o seu átomo, o átomo em sua maioria deve ser constituída por um espaço vazio. Faz sentido isso? Bom, se a maioria passa reto sem sofrer desvio é porque realmente não encontrou nada, não é isso? Sim. E o que ele propõe? Que o átomo é constituído em sua maioria por espaço vazio. Ou seja, ele conclui que toda a massa do elemento, toda a massa de um átomo está concentrada em uma região muito pequenininha, muito miudinha, que ele chamou de núcleo. Daqui ele tira, portanto, que boa parte do núcleo, do átomo é constituída por espaços vazios, que concentra a massa. Perdão. E há uma região muito pequena que concentra a massa, que ele chamou de núcleo. além disso, de posse dessa segunda observação aqui, de que algumas poucas partículas sofrem desvios, ele faz uma segunda observação. Se são poucas partículas que sofrem desvio e a partícula alfa é uma partícula positiva, é porque a região que guarda as partículas positivas também é uma região pequena. Faz sentido? Vou repetir. Se a partícula alfa é uma partícula positiva e ela sofre desvio na trajetória é porque ela está encontrando alguém de mesma carga, alguém que também é positiva. E se essa partícula ou se essa proporção de partículas que sofrem esse desvio é uma proporção pequena, é porque a região que concentra essas cargas positivas também é uma região pequena. E aí o que ele propõe? Que o núcleo, além de concentrar a massa, concentra também as cargas positivas. tudo bem? Porque a partícula alfa é positiva e ele só sofre desvio em pequenas proporções. E aí, essa última observação de que algumas pouquíssimas partículas são ricocheteadas corrobora o que ele pensava acerca da massa, fortifica a hipótese dele. Ou seja, realmente a massa se concentra em uma região muito pequena. percebam que falar de elétron não seria novidade. A gente já conhecia os elétrons, já sabia da existência dessas cargas negativas. E aí, o que que o Rutherford fala? Bom, se a massa está concentrada em uma região pequena, se a carga está concentrada em uma região pequena, que é o núcleo, onde que estão os elétrons? Ele propõe o seguinte, que os elétrons estão descrevendo órbitas circulares ao redor do núcleo. Olha só, faria sentido falar isso e pensar ao mesmo tempo que essas partículas alfa atravessam direto? Sim, porque o elétron tem massa o quê? desprezível. Então, os elétrons descreveriam órbitas ao redor do núcleo. e aí, está tudo certo isso? Hoje, a gente sabe que o maior erro do Rutherford foi dizer que os elétrons descreviam órbitas circulares ao redor do núcleo. Esse modelo proposto por Rutherford ficou conhecido como sistema planetário, o modelo do sistema solar, porque é muito semelhante a maneira como os planetas giram em torno do Sol. O que seria isso? Eu teria aqui um núcleo pequenininho e ao redor desse núcleo eu teria os meus elétrons descrevendo as órbitas circulares e os elétrons ficariam ali girando indefinidamente. Tudo bem? Olha só, gente, por que o modelo de Rutherford e por que Rutherford é quem tem a maior sacada? Por quê? Ele propõe isso, que os elétrons ficavam girando em órbita circular ao redor do núcleo, só que essa proposta dele encontra uma limitação na física clássica. De acordo com a física clássica, se eu tenho uma carga elétrica e essa carga elétrica está girando ao redor do núcleo, com o tempo ela tenderia a perder energia e acabaria se colidindo com o núcleo porque o positivo iria atraindo o negativo. Ou seja, ele perderia energia e se colidiria com o núcleo com o núcleo. Certo? Mas a gente sabe que o núcleo não é instável, ele não vai estourar. Tudo bem? E aí? E aí que a gente vai comentar disso na nossa próxima aula, mas Rutherford não estava errado, quem estava errado era a física clássica. Beleza? Próxima aula a gente continua então, eu explico melhor isso para vocês quando a gente estiver falando dos modelos de Bohr. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, bons estudos, qualquer dúvida entre em contato com a gente, vai ser um prazer em respondê-los, tá bom? Até mais e um abraço. E aí?